Amigos do Galileu, estamos aqui em São Francisco do Sul, hein Claudinha? Oi. Está ficando a noite agora, né? Vamos aproveitar e vamos dar uma olhada aqui para o pessoal da nossa lateral. Nós temos aqui a Igreja Matriz de São Francisco do Sul. Vamos aproveitar agora e vamos dar uma filmada lá dentro. Vamos dar uma olhadinha para filmar a Igreja, boa noite. O Galileu está lá. Está aqui também uma iluminação bem bonita aí nas situações aí na frente agora. No ano de 1553, um navio espanhol navegava em direção ao rio da Praia, quando se viu envolto em uma grande tempestade. Sabendo da quantidade de naufrágios que ocorriam em situações semelhantes, a tripulação clamou aos céus por misericórdia e, por meio de seu comandante, prometeram construir uma capela em honra à Virgem Maria caso saíssem vivos daquela tormenta. Cessada a tempestade, o navio navegou por mais alguns dias até atingir a região costeira onde atualmente se encontra São Francisco do Sul. Ali, os espanhóis cumpriram a sua promessa, edificando uma capela em honra à Nossa Senhora da Graça. E ali permaneceram por cerca de dois anos, até continuarem sua viagem para o Sul. A capela ficou como testemunha da graça alcançada e, provavelmente, com um pequeno povoado ao redor. Mas, de um século depois, em 1658, um desbravador chamado Manuel Lourenço de Andrade partiu de São Vicente, levando família, escravos e agregados e instalou-se junto a essa capela, a qual foi aumentada para comportar o crescente número de habitantes. Em 1665, foi instituída uma freguesia, paróquia, e, com isso, a igreja passou a ter o status de matriz. Os anos se passaram e, na segunda metade do século XVIII, a igreja foi inteiramente reconstruída sob os cuidados do padre Manuel de Nazaré, sendo que nessa obra participaram escravos, milicianos e o povo. O retábulo do altar Mor é, provavelmente, dessa época. A igreja ainda passaria por diversas modificações arquitetônicas ao longo dos séculos XIX e XX e sua fachada atual começou a ser feita em 1926. Música 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 Amigos caroneiros, agora nós vamos para o Galileu, nós vamos fazer nossa janta, vamos descansar, vamos dormir um pouco, e amanhã cedo a gente vai visitar o museu que fica aqui, logo atrás da igreja aqui. Então, a fim de conhecer o museu da igreja, pessoal, tem muita obra antiga aí, que eu acho que vale a pena de dar uma olhadinha aí. Bora conhecer o museu, então. Valeu, pessoal. Boa noite para todos nós aí. Música Olha essa igreja aqui, gente. Igreja Presbiteriana. Música Aqui de São Francisco do Sul. Música E aí Clodinha? O museu. O museu de São Francisco do Sul aqui atrás da igreja aqui, ó. Olha aqui, ó. Vamos conhecer um pouquinho. Um pouco sobre a história desse museu, das obras sacras da igreja aqui de São Francisco do Sul. Acontece que há séculos atrás a igreja resolveu modernizar a sua doutrinação e muitos padres que vieram para São Francisco do Sul mandaram retirar imagens ou mesmo destruir imagens da igreja Música Para que fizesse uma limpeza dentro das igrejas. Tinha muita coisa. Então, os coroinhas e a diretoria da igreja, meio escondido dos padres, começaram a esconder as peças, guardar, porque estavam destruindo todas, né? Olha só, pessoal. Isso aqui é da primeira construção da primeira igreja. Preservaram as pinturas da parede aqui. Música Aqui é a história das missas. Isso aqui é uma cápsula do tempo. Fatos da história e colocaram essa cápsula. Quando completar 50 anos, vão abrir novamente. Esse é um museu da igreja da época. A igreja tem 350 anos. Sem mais São Francisco de Assis. Castiçais. Rosários feitos de prata. Uma coroa. E brazões. Com decorações na seada de rosa. E aí, quando a igreja voltou atrás dessa reforma, preservando um pouco da história, foi que eles revelaram para a igreja que eles tinham guardado as peças. E aí foi que eles montaram esse museu aí. Hoje tem um museu, então, aqui em São Francisco do Sul, das obras sacras, porque foram preservadas pelos coroinhas e pela diretoria da igreja na época, quando a modernização da igreja veio para destruir todos os materiais antigos. E aí preservaram e hoje fizeram um museu. Então, o que nós estamos vendo aqui hoje é o resgate de algumas coisas que a própria diretoria da igreja católica de São Francisco junto com os coroinhas preservaram e montaram juntos com a igreja. Então, esse é o museu hoje que você pode visitar aqui. São Francisco do Sul fica atrás da igreja matriz aqui. Tem relíquias. Essas pedras possivelmente vêm vindo lá na região santa. Tem roupas da época dos padres. Tem homenagem à sua cidade do Papa Francisco pelos 350 anos da criação dessa parota. Aqui é uma foto antiga, da época. Tem uma imagem. Aqui nós temos bastante navetas, pratos gâmicos. Essa aqui é uma naveta. Estojo das hóstias. Isso aqui é uma poncha de batismo. Vale de vaso bonito. Possivelmente português. Uma matraca. Fazia barulho na missa. Não tinha as campainhas, as cimentinhas. Aqui tem a cimenta. Usava as matracas. Olha a pessoa. Isso é da época. Rosário de prata. Relicário de Santa Teresa. De Santo André. De 350 anos de São Francisco. Igreja. Esse aqui é o resplandor. O desplandor. O desplandor. Itinga. Itinga. Tá ficando velho, né, minha mãe? Todo mundo fica velho. E aí, pessoal, aqui visitando o museu de São Francisco do Sul. Vamos divulgar isso aqui, pessoal. Muito bonito. Tem que vir conhecer aqui. Essas imagens, né? Santana Mestra. Essa pintura aqui, pessoal, é da primeira construção da igreja. Continua até hoje preservada aqui. O pessoal preservou a pintura. Naquela foto, você pode olhar lá, que tem essa pintura lateral. Fica a foto preta e branca do museu. Aqui, pessoal, tem um tumor dos restos mortais aqui. Vamos ver aqui quem é. Se é lei, pessoal, pausa o vídeo aí. E é tudo um museu aqui, pessoal. São José de Botas. E aqui, pessoal, sai na igreja. Olha a vida de madeira ainda, ó. Tô se olhando da época. Pode usar a madeira dentro do... Pra fazer o concreto, ó. Olha só. Cortado, ó, tá tão, gente, a madeira, ó. Aqui já é cerrada, mas ali são tábuas. Aqui em si, não tábuas feitas. Cerrata de mão. E facão. E formão. Aqui as ervas da época. Que usavam nas mísseis, nos virtuais. Aqui a foto, uma pintura da primeira igreja. Aqui já era um pouquinho mais moderna. E hoje já tem duas torres. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado de conhecer o museu aqui de São Francisco do Sul. Museu Histórico Sacra. Que é a família imperial. Olha essas pinturas aqui, pessoal. Encerrando a nossa visita aqui no museu, a gente vai almoçar. A minha mãe vai seguir até a residência dela lá na Praia do Enseado Ibatuba. E a gente vai seguir rumo a conhecer a Praia dos Ingleses e a Praia da Figueira, aqui em São Francisco do Sul. A gente vai aí conhecer essas duas praias aí pra mostrar pra vocês aí. Bora viajar, pessoal. Um abraço. Vamos lá. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Agora nós vamos pro Galileu, nós vamos fazer o nosso almoço. Aqui é o Museu das Artes Sacras de São Francisco do Sul. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto